Este é o Príncipe Encantado, herói de nossa história e destinado a amar Branca de Neve de todo o seu coração. Volte aqui! Senhores, senhores, não em frente à realeza. Eu peço que me perdoe, senhores e senhores. E se a essa altura estiverem querendo saber o que os Três Patetas tem a ver com a história de Branca de Neve, é muito simples. Nessa versão, estamos contando a história de Branca de Neve e os Três Patetas. E no bosque não muito distante daqui, um menestrel errante fez seu acampamento. Vejam, vejam e vejam! Preste atenção, minha boa gente! Eu sou o Quinto, o Magrífico, Quinto, o Estupendo, Quinto, o Colossal, é? Ei, espera um pouquinho. Não acha que deve me apresentar primeiro? Quem deixou esse intrometido entrar aqui? Ah, essa é boa. Se não fosse por mim, você não falaria. E se você ficar falando por nós dois, eu não vou poder falar mesmo nada. Pois é, esse todo, a minha esquerda, é o quarto, pessoal. Meu quarto servente. Ah, com sua licença. Você é o nosso Quinto Servente. Veja o seu nome, Quinto. Eu sabia, eu sabia que ele ia me sair com essa gracinha. Com esses amadores, eles sempre fazem isso. De escola de mim, vamos! De escola de mim, eu abdico! Ele é muito bom. Muito obrigado, senhores, obrigado. E agora, atendendo a insistentes e lisonjeiros pedidos, eu farei aparecer um produto de horticultura tão complicado que nunca, até esse momento, foi cultivado com sucesso. Observem, não há nada oculto em minha capa, não tenho mangas, espelhos, molas ou instrumentos. Então, eu estou mostrando este vaso de ramos secos que irei transformar num ramo florido, bem diante dos seus olhos. Observem atentamente. Não terão tempo para piscar os olhos. Ar, ar, alacabai! Pronto! Tu é maravilhoso, rapaz. Você é melhor que qualquer um de nós. É, mas ele sabe, ele tem inteligência. Ele tem mais que isso, ele tem estilo.